Você vai pegar 324, pra depois em Feira de Santana vocês encontrarem a 116, mas não é difícil não. Beleza, só ir com calma mesmo, né? Isso. O incidente era pra ter chegado aqui 3 e 6, chegou bem tarde, valeu a compreensão de todos. Cara, ridículo, né? Ridículo, estrada simples, sem acostamento, cheia de... Sem acostamento. Cheia de caminhão, saímos de Salvador, era 10 horas da manhã, Tô me chegando em Vitória da Conquista, 9 horas da noite. Eu acho que a gente tem que pegar direito aqui, né? É, é, é... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não é, vai lá. Eu acho que a gente tem que pegar... Música 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 Música